A minha identidade também, por vir de um lar não cristão, eu tive que ressignificar muita coisa também. Uma vez, isso não faz muito tempo não, isso faz pouco tempo. E eu tava até incomodada já, uma vergonha excessiva, um negócio de incapacidade excessivo, tudo desequilibrado, assim, sempre muito excessivo. Falava meu nome, eu já, menina, eu queria sair correndo, enfiar minha cabeça, assim, uma coisa muito, que já tava me incomodando isso. Até meu marido uma vez falou, nossa, pra que tudo isso? Chama teu nome, você vai pro banheiro. Você descobre que vai te chamar, você foge, vai pro culto. E detalhe que o marido também é pastor. E ele não entende, porque não entende que não tem isso. Eu falava, Rodrigo, né, o dele é Anderson, Rodrigo, eu falava, Rodrigo, Rodrigo, é uma coisa que é mais forte que eu, eu não entendo também. Eu não quero sentir isso, quando eu vi, minha mão tava pingando, eu saí correndo, parecia que eu, meu Deus, eu tinha pavor só de pensar que eu tava na frente de alguém. Quando eu comecei a perceber que tava muito excessivo, né, esse negócio de timidez, incapacidade, rejeição. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu tinha muito que me esforçar, ficar me explicando demais, aquela coisa muito excessiva. Eu falei, não, eu preciso buscar em Deus isso aí, essa mudança. Ai, eu lembro que eu fui pro banheiro, nossa, isso foi muito forte também. Quando eu falei, eu vou buscar a Deus, nesse sentido. Comecei a campanha, quando eu entrei no banheiro, no primeiro dia da campanha, o azulejo do banheiro, de tomar banho, foi todo abaixo. Todo abaixo, eu fiquei paralisada olhando aquilo, e Deus falou pra mim, eu vou reconstruir tudo. Ai, meu Deus. Eu falei, vai doer, porque tirar tudo pra pôr de novo dói. E eu leia, eu ia pras igrejas, Deus usava o povo, falava, essa é uma joia que eu vou lapidar, vai doer, mas amanhã você vai entender. Preciso lapidar essa joia. E no azulejo, quando eu vi aqueles azulejos no chão, e Deus falou isso que ia reconstruir, desde então, Deus teve umas coisas assim, rápida demais, e muito profunda em mim, sabe? Ele tem urgência. Muito forte mesmo, que eu fico, meu Deus, porque que eu não me questionei isso antes, mas, né? Tudo tem que ser um tempo. E então, eu tive que reconstruir, tipo, minha identidade no sentido, assim, que ressignificar, né? As coisas que me foram ensinadas, ou impostas, palavras que... Talvez, é... Destruir essa identidade em Cristo. Ah, outra coisa também, que eu tava nessa campanha, e eu questionei assim, meu Deus, mas eu sou crente? Eu sou fiel, Senhor, eu te amo de toda minha alma e coração. Por que que eu sinto essas coisas? Essa agonia, às vezes, essa angústia de não se sentir amada, ou essa timidez excessiva. E eu lembro que eu vi, eu tava acordada, eu vi uma gaiola com a porta aberta e um passarinho lá dentro. E Deus falou pra mim, eu já abri a porta, você já tá livre, você que tá presa ali dentro. Oh, my God. Você já tá... Boi, mas eu falava, mas como? Eu não sei. Aí foi quando eu comecei a falar, é pra eu ressignificar o que tá me prendendo. A parte mais difícil ele já fez, foi abrir a gaiola. Agora você só precisa tomar a posição e de voar. Eu que saí, marcou muito minha vida também. Primeiro azulejo, depois essa visão da gaiola. Que coisa mais linda, amiga. Aberta. E eu falei, não, eu quero voar, eu quero ficar presa aqui, o que eu tenho que fazer? Aí eu comecei a ressignificar a minha identidade em Cristo. Por isso que eu falo, até falei pra Thalita ontem, minha filha. Falei, Thalita, no monte ou no vale, você nunca esquece quem você é, Jesus. Amém. A identidade em Cristo é o principal na vida cristã. Transforma a nossa vida, né? É a base. Na bonança é até mais fácil. Mas quando você tá no vale, em alguma perseguição, ou alguma coisa, uma situação ruim, é mais fácil você esquecer quem você é em Deus. Você ter essa identidade firme e clara na sua mente, no seu coração, nossa, não te para, né? É verdade, é verdade. E você pensa assim, agora eu aceitei a Jesus, tudo vai ser tranquilo, tudo vai ser um mar de rosas, e na verdade é aí que começa a maior transformação. E eu amo falar sobre isso, que é a maior revolução da nossa vida, é a gente começar a ser transformada de dentro pra fora. A nossa mente começar a começar a ser transformada. E a gente começar a pensar naquilo que realmente a gente tá vivendo, o hábito, a cultura que a gente tem levado até aqui, que já não faz mais sentido nenhum. E eu falei, citei essa questão da roupa, porque foi um impacto quando você me falou, que você sentiu. Não foi ninguém que falou, olha, você precisa se moldar. Deus falou com você, você é amada demais pra se vestir assim. E isso leva a outras áreas da nossa vida, como você falou, desses outros processos, porque o processo só vai terminar quando Jesus voltar pra nos buscar, porque são muitos processos. E olha, eu não sei o que é que Deus tá fazendo, mas o Senhor sempre tem me aproximado de pessoas que também passaram por toda essa questão da timidez, de vencer essas barreiras, inseguranças. E o Senhor tem colocado, e eu tô amando empurrar essas pessoas junto. Nossa, nem faz. Mas eu acho que isso, acho não, tenho certeza que isso é bíblico. O Senhor, ele pega aquilo que era vergonha na sua vida, e transforma um testemunho pra curar outras pessoas, pra levantar outras pessoas. Eu sei que, como ele tem feito isso na minha vida, ele vai fazer na sua também. Você vai chegar pra levantar outras mulheres e dizer, um dia eu fui assim, Deus me transformou e tem continuado me transformando. Eu tenho certeza que ele vai fazer a mesma coisa. Porque se ele falou através de mim, Vana, se ele fala através de mim que não sou nada, não sou ninguém, quanto mais através de você. Então eu creio muito nesses processos, sei que Deus tem coisas lindas aí. Tem muita coisa ainda pra viver. Mas esse do azulejo cair foi muito, foi muito profundo. É, o Rodrigo aproveitou e reformou os dois banheiros, né? Porque eu já aproveitou. Já aproveita. O ato profético. É, mas pra mim que passou, tipo assim, quando a gente passa, é tão forte, né? Que às vezes nem palavras a gente consegue expressar. Expressar o tamanho do mover de Deus dentro da gente mesmo. Eu nunca vou esquecer. Nenhum dos detalhes de quase 20 anos já passou. Até o CD, eu nunca esqueço. É muito forte. Quando Deus entra mesmo, ele marca, né? E os processos, eles realmente machucam, né? Eles vão pro fundo. Mas Deus é cirúrgico. Ele vai exatamente onde precisa ir. Ele abre a ferida pra depois sarar, pra derramar o bálsamo dele, pra depois ficar perfeito. E eu creio nisso. Eu creio que Deus é Deus de transformação. Eu creio também. E que Deus faz maravilhas. E a gente não tem como ser a mesma. Não. Depois que a gente conhece a Jesus. Por isso que a gente tá fazendo isso aqui. Porque Jesus, ele muda a nossa vida. E a gente quer que outras pessoas vivam, que outras pessoas experimentem isso, né? Porque é muito profundo. É muito incrível. É muito forte. É. E quanto mais próximo de Jesus a gente tá, mais a gente vai conseguir ver esse processo claro na nossa vida. Eu tava dando banho na Liz hoje. E eu tenho um... Eu não sei como que eu falo isso. Tipo um depósito, uma vasilha, uma coisa. Que põe água dentro pra dar banho nela, pra ficar mais fácil. Tipo um baldinho. É, um baldinho. É. E quanto mais... A gente gosta de tomar banho com água morna pra quente, né? Quanto mais eu baixo, a água tá aqui. Quanto mais eu baixo aqui o balde, menos eu consigo alcançar a água de forma mais rápida e intensa. Porque a água tá aqui. Então eu vou tentando colher as gotinhas ali e demora muito mais e a água já tá saindo mais fria. Mas quando eu coloco ela lá perto, de onde sai a fonte. Quanto mais eu alcanço lá o mais alto lugar, que é onde a fonte realmente jorra, eu consigo ir mais fundo, mais profundo, mais rápido, mais intenso e a água sai quente. A água sai fresquinha. Então eu criei muito nisso. Eu tava tomando banho e pensando nisso. Como Jesus é lindo. Então quando a gente pega a nossa vida como aquele balde, ao invés de tentar pegar gotinhas assim espalhadas, um pouco aqui, talvez um pouco ali. Um dia eu oro, outro dia eu vou tentar genjoar. Ou às vezes eu esqueço que Deus tá ali, mas quando eu pego a minha vasilhinha, o meu balde, coloco lá na fonte e aquela água sai quente, aquela água sai rápida. É aquele processo de transformação, ele inunda a nossa vida. E vai a lavagem, né? A gente fica limpo de uma forma muito mais rápida. Então eu creio isso pra sua vida também. Se aproxime de Jesus mais do que tudo na sua vida. Queira Ele, deseje Ele mais do que tudo. E você vai ver uma transformação nítida na sua vida. E quem tiver do seu lado, porque ele não... Quando eu encho aquela vasilhinha, ela não para ali, ela transborda. Ela começa a transbordar. Então não vai parar em você. Ela vai transbordar pra quem tá do lado. Ela vai transbordar e molhar todas as pessoas à sua volta. Então busque esse amor que é imensurável. Eu tenho certeza que você vai começar a viver coisas extraordinárias, mas busque com intensidade. Busque como se fosse a última coisa e a melhor coisa da sua vida. Que eu tenho certeza que você vai viver coisas extraordinárias no Senhor.